Pois é, Glauco, esse dado, quando nós começamos a observar a atuação das candidaturas dos jovens, nos trouxe uma surpresa, uma certa surpresa, porque, assim, os perfis que a gente esperava que fossem mobilizar esses temas aí, já observados, já verificados em outras disputas eleitorais, essa polarização aí entre Lula e Bolsonaro, uma tentativa de associação aos nomes do presidente, do ex-presidente, a mobilização de termos ideológicos como direita, esquerda, comunista, fascista, não apareceram com tanta frequência, por exemplo, entre os perfis dos candidatos ao Executivo Municipal, à Prefeitura, nem entre os candidatos ligados às forças de segurança pública, mas são termos muito presentes nos conteúdos publicados por esses candidatos jovens, jovens, né, que estão aí na faixa entre os 18 e os 29 anos. E, assim, é um segmento da população que, de alguma maneira, vem sendo afetado ao longo da sua formação pela conjuntura política, né, de várias formas e em várias frentes. Isso, assim, desde uma... de não ter tido a experiência, por exemplo, né, mais próxima aí, uma vivência com a ditadura militar, por exemplo, né, muitos desses jovens nem sabem o que foi a ditadura militar, inclusive teve todo, né, tem um discurso por parte da extrema-direita de que a ditadura não foi exatamente um regime autoritário, né, enfim, uma tentativa aí de distorcer a história. Então, assim, esses jovens, né, essas pessoas não sabem o que é viver censura, perseguição, né, você não poder votar, por exemplo. Eles cresceram num ambiente democrático, eles cresceram na nova república, só que, ao mesmo tempo, eles não foram politizados, a maioria deles não passou por um processo de politização. E, também, né, em concomitância a tudo isso, você tem segmentos da internet onde conteúdos altamente ideológicos circulam e a gente não imaginava, como no ambiente dos games, né, que a gente viu aí recentemente, essa coisa dos ataques às escolas, né, onde estava isso, né, tem camadas da internet que a gente não vê e onde os jovens estão. Então, a forma como eles foram adentrando a política e construindo sua visão de mundo, acho que favorece muito eles terem sido capturados por essa narrativa, por esse discurso mais extremista e reproduzirem esses argumentos. Tanto que, não só, né, a questão aí da polarização, né, entre Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, aparecem com muita frequência nos conteúdos desses candidatos, mas também uma, né, uma misoginia muito forte, né, uma ojeriza às mulheres, a crítica, né, ao movimento feminista o tempo todo. E a gente fala, nossa, isso inclusive por parte de mulheres, né, de jovens mulheres, o que é uma coisa muito triste. A gente! A gente! Obrigado.